E muita gente trabalha duro para juntar dinheiro e comprar a casa própria. Aí vem uma chuva e o sonho vai literalmente por água abaixo. Mas nem sempre o dono do imóvel tem que arcar com o prejuízo. A construtora e até o poder público podem ter que ressarcir o dono. O teto de um dos quartos foi bem atingido. É uma infiltração que parece não ter fim. Quando chove, fica muito pior. É água escorrendo por todos os lados. Este é apenas um dos cômodos do apartamento da Rosimeire. Comprado há cinco anos quando foi entregue pela construtora. Eu assustei porque foi muita, muita água. E devido também, eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Os estragos da infiltração estão na varanda, no banheiro e na área de serviço. O apartamento tão desejado virou sinônimo de dor de cabeça. A situação foi piorando cada vez mais a ponto da Rosimeire precisar retirar o sofá da sala porque foi danificado pela água. O painel que sustentava a televisão mofou. E a mesa de jantar que ficava bem aqui, olha só, tem uma goteira. E a água caía exatamente em cima dela. Ou seja, o sonho da casa própria acabou se transformando num pesadelo. Inclusive no dia que eu peguei a chave, eu fiquei muito feliz. Nossa, agora eu tenho minha casa, eu tenho meus móveis, vou ficar mais tranquila, tenho meu cantinho. E de repente vem uma situação que desmotiva a gente, na verdade. O jeito foi recorrer à justiça. Ela nos procurou porque já não tinha mais solução para o caso dela. Ela tentou por diversas vezes acionar a construtora, a Caixa Econômica Federal. E mesmo assim não resolveu o problema dela, então a gente acionou o Poder Judiciário e entrou com uma ação de indenização por danos materiais e morais. Segundo a advogada, em situações como essa, o morador deve procurar a justiça. Laudos técnicos são feitos e a construtora é notificada. Caso o problema tenha sido causado por má prestação do serviço, a empresa tem sim que responder por isso. Existe a falha na prestação de serviços, mas essa falha precisa ser comprovada. Para ser comprovada, o necessário é que chame um profissional competente da área, por exemplo, um engenheiro, para fazer um laudo de vissoria, ver se realmente há uma falha na execução da obra, ver se existem esses vícios construtivos, que a gente chama assim. Caso seja constatado que realmente existam vícios construtivos, então precisa acionar o Poder Público para poder verificar e realmente constatar que está sendo feita essa má execução da obra.